Gênesis capítulo 16 nos mostra como Abraão tenta cumprir a promessa de descendência que Deus devia feito, gerando um filho por meio de Agar, a serva de sua esposa Sarai. O anjo do Senhor dá ao menino o nome de Ismael e diz que Ismael teria muitos descendentes, que hoje são as nações árabes, mas que haveria hostilidade entre Ismael e seus irmãos. A nossa leitura de hoje, amigos, é muito interessante e nos permite pensar em dois temas muito importantes, paciência e fé. A fé e a paciência sempre andam juntas, é o que diz Hebreus 6,12. Sim, amigos, a pessoa que tem fé não deve agir precipitadamente, com impaciência. Isso significa que devemos confiar não somente no plano de Deus, mas também no tempo de Deus. Antes de enviar o filho prometido, Deus teve que esperar até que Abraão e Sarai estivessem praticamente incapacitados, fisicamente falando, de terem um filho. E talvez por isso, Sarai confiou em seu entendimento humano, em vez de confiar nas promessas de Deus. Vejam que ironia. A esposa do patriarca da fé confiou em uma mulher do Egito, em vez de confiar no Deus do céu. Além de ter pouca fé, Sarai era especialista em culpar os outros pelo que acontecia com ela. Ela culpou Deus por sua esterilidade e depois culpou Abraão quando Agar criou problemas em casa. Ao que parece, Abraão colaborou com tudo isso, abdicando de sua liderança espiritual no lar. E o resultado? O resultado foi confusão. Sabe o que acontece? Quando andamos pela evidência e não pela fé, ficamos impacientes. Queremos resolver as coisas do nosso jeito. Planejamos e culpamos os outros. Então, quando as coisas dão errado, tentamos nos livrar de nossos erros, embora os erros aconteçam por nossa própria culpa. E, diante de tudo isto, o que Deus fez? Ele enviou Agar e Ismael de volta a Abraão e Sarai. E eles tiveram que conviver com seu erro por pelo menos mais dezessete anos. Abraão e Sarai ofenderam Agar muito, muito, e sofreram por isso. Mas Deus interveio e cuidou dela e de seu filho. Abraão obedeceu a Deus e deu o nome designado a esse menino, seu filho, Ismael. Deus ouvirá. Se Abraão e Sarai tivessem esperado em Deus, em vez de correr à frente de Deus, eles teriam evitado toda essa dor e toda essa confusão. Mas o capítulo, amigos, nos ensina uma lição muito bonita. Deus mostra seu amor incondicional por Agar. Ele toma iniciativa e envia seu anjo para encontrar Agar, para falar com ela e confortá-la. Ele confirma que seu filho Ismael sobreviveria e seria pai de uma grande nação. Em meio ao sofrimento, Deus é capaz de mostrar muita, mas muita, esperança. Obrigado, nosso Deus, por ser o Deus da esperança, da suprema esperança. Iniciemos esse dia com a confiança de termos o teu cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amigos queridos, desfrutem de um dia abençoado, pela graça de Deus. Um abraço. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto